Em Rephidim, o povo brigou com Moisés por não haver água para beber. O Senhor instruiu Moisés a tomar o bordão e prosseguir para a região conhecida como Oreb, onde lhe ordenou que ferisse a rocha da qual saiu água. Massá, que significa tentação, recebeu esse nome porque ali as pessoas tentaram ou provaram ao Senhor. E Meribah, que significa contenda, recebeu esse nome porque as pessoas contenderam com Moisés. Josué, servo de Moisés, aparece na narrativa pela primeira vez, por ocasião da peleja de Israel contra Amalek em Rephidim. Quando Moisés levantava a mão em sinal de intercessão e dependência de Deus, os israelitas prevaleciam, mas quando abaixava a mão, o exército de Amalek prevalecia. Lembre que Amalek era descendente de Esaú. Eu quero meditar um pouco sobre a maneira como Moisés agiu quando surgiram fofocas e quando surgiram fofoqueiros. Em primeiro lugar, ele repreendeu aos fofoqueiros. Ele disse, por que vocês brigam comigo? Observe com que mansidão ele fala com eles. Ele mostra a eles contra quem as suas murmurações iriam e explica-lhes que as injúrias que fizeram a ele caíram sobre o próprio Deus. Por que vocês tentam a Jeová? Diz ele. É como se dissesse, desconfiando do poder de Deus, vocês testam a paciência de Deus e provocam a ira do nosso próprio Deus. Em segundo lugar, Moisés colocou sua queixa na presença de Deus. Então Moisés clamou ao Senhor, diz o verso 4. Aqui temos uma lição clara. Quando as pessoas nos censuram injustamente e brigam conosco, será um grande alívio ir à presença de Deus. Colocar o nosso caso em oração diante dele e deixá-lo lá com ele. Se as pessoas não quiseram nos ouvir, Deus certamente nos ouvirá. Será que há algo que você quer contar a Deus? Por que você não faz isso agora? Ele quer ouvir você falando, abrindo o seu coração.